Salve família, hoje tô aqui começando mais um vídeo usada, tá ligado? Mais um vídeo daquele jeito E mano, hoje finalmente a gente vai atrás aí, né? De pegar os nossos bounces, como eu tinha falado desde o princípio, né mano? Que eu queria fazer o rolezinho e tal E mano, vamos ver se vai dar bom, né? Porque a gente tem uns caras aqui que tem um bounce um pouco maior que o meu Acredito que pode dar muito ruim, né véi? Mas a gente não vai desistir do nosso sonho Eu vou testar a Shadowzinha, vou ver se dá pra fazer alguma coisa com ela Se não der, a gente já descarta ela E eu queria fazer esse primeiro teste, mano, o pessoal já tá até brigando ali loucamente, véi Eu já imaginava que os caras estariam meio que por aqui, mano, então eu vou ali também Quero ir pro PV Jones Quero ir pro PV Johnson Cadê os caras? Peraí, eles tão aqui brigando mesmo ou não? Cadê? Cadê? E os caras, os caras tá aqui se brigando, mano, não, pra que fazer isso? Vou pegar os baúzinhos aqui Deixa eu ver se alguém quer ir no PVP comigo Ai, 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 vou falar, quero PVP Quero PVP, vou falar, quero PVP Vamos comigo? Mano, eu vou com o cara que tem mais... Bora Bora Eu vou com o cara que tem mais... Que tem mais bounty aqui Vai dar ruim? Vai, mas fazer o quê? Ele tá de... Ele tá de... Ele tá de... Ele tá de revive Nossa senhora Isso aí é que é combo, hein, meu filho. Tá, pega, velho. Opa, aí eu cliquei errado, hein, velho. Vou ficar aqui dentro do meu negócio. Caramba, mano. Não tava esperando tudo aquilo ali lá, não. Hum, aí eu errei. Nossa, ele ia acertar aquilo ali. Ah, praticamente pra mim é morte. Caramba, mano. Ele me arrancou oito carros de vida e um combo. Bom, mas eu sabia que ele talvez seria o mais perigoso de todos aqui, né, velho. Mas faz parte. João, quero combo de Dragon Tail. Não. Não. Tá. Ai, mano. Tem coisas e coisas que acontecem. Bom, eu já esperava. Porque esse SCP eu já conheci ele faz um tempo. E, mano, eu quero que aconteçam essas coisas comigo pra entender como é que vai funcionar. Eu acho que eu não fui de tão mal, tá ligado? Acho que, né, a gente tinha que começar com os caras do nosso nível. Tipo, esse daqui já é um nível a mais, tá ligado? Os caras que já estão com um baltezinho maior já tá daquele jeito. Eu queria pegar alguém que tá com um balte igual o meu, né? Porque, tipo assim, quando a gente vê uma pessoa que tá com um balte igual o meu, a gente já meio que entende o rolê, né, velho? É, cadê, cadê o bom? Cadê? Tem o outro que tá em 3 e... Bora. Vou com esse outro aqui que tem 3.5. Eu tô indo com os mais fortes. Nossa, nem vi aqui. Ele contou, contou. Ok. Ai, errei. Nossa senhora, eu tô jogando igual... Eu tô jogando mal. Isso daí eu tô ciente. Mano, olha esse voo. Agora que eu vejo que eu vou... Hum, errei feio, hein? Hum, errei. Tá. Neckzinho. Tá, ele vai tentar jogar... Vai dar o TP, dar o TP, dar o TP. Nossa. Ele conseguiu me puxar ainda, velho. Cara, eu tô achando que a Shadow não é um bom negócio, hein? Tá, vem cá. Tá, isso aqui. Isso aqui. É. Ai, caramba. Nossa, aí eu tô Estragando toda a minha vantagem Hum, aí eu vacilei Confesso que eu tô Ah, agora eu perdi Agora eu perdi Não Confesso que eu tô um pouco Nervosinho Uai, não pegou isso, véi Como não? Ah, agora já era Agora já era Caramba, mano Como tem coisa que não pegou nele, véi Eu vacilei, eu vacilei Eu jogo bem demais Mano, eu fiz tudo errado, véi Tudo errado, família Eu não sei se a Shadow é Um bom rolê, mas cara Eu errei em muita coisa, hein Esse dava pra mim ter ganhado Bom, mas faz parte, mano Tipo assim, tô totalmente sem treino Não que seja uma desculpa, tá Não que isso seja Um pretexto pra estar Na verdade, tipo assim É uma desculpa, mas Confesso que eu fiquei um pouco nervoso Né, mano Eu sou uma pessoa muito competitiva Então Né Vamos lá Vamos continuar Inclusive, rapaziada Eu postei um vídeo aí Onde tinha o negócio Eu tinha que salvar meu spawn point Aqui, né Pra eu não ficar Gastando mil de money Toda vez Não Deixa eu salvar meu spawn point Aqui E já fica salvo Beleza Pronto Eu quero ver Quem vai ser o próximo Quem é que tá ali Quem é que tá indo comigo É esse aqui Tá, o cara tá de black lag Vou ficar assim Não pegou, mano Tá, eu tô vendo que o pessoal tá combando muito Com a light, véi Com a light não Com Com a ice, mano Agora meu cachorro decidiu Também dá do Dá do peão Vou esperar ele chegar perto Tá, eu posso usar isso aqui como Tá, eu não vou correr do ataque dele, não Eu vou usar o meu ataque também, véi É, eu vou ficar correndo Tá, eu não vou correr mais, não Hum, se eu acerto Cara, cadê o maluco? Olha, ele tá aqui, ó Não Aí, molecote Agora sim Agora papai foi Juntinho aqui vira uns combos da hora Que nós pode mostrar pra ele tentar reproduzir Calma, calma que nós chega lá Ah, mano Tá bom, véi Ganhei, ganhei uma Ganhei com o cara que tem 3.2 milhões, mano Eu do meu jeitinho tô conseguindo Não, tá ótimo Tô feliz, tô feliz Aí O cara vai vir comigo? E aí? E aí? Eu acho que o maluco não... Acho que o maluco morreu... Caramba, mano Os cara tem uns negócio muito louco aí, véi Pronto, jogaram o cara lá pro próximo Olha, eu ganhei uma Tô feliz, mano Acho que vai vir esse Samuel Caramba, pior que não mostra Não Samuel? De onde que eu vi Samuel? Eu acho que é Samuel, mano Não sei, mano O bagulho tá doido Nossa Calma aí Deixa eu tirar esse zoom aqui Toma, meu parceiro Toma Ih, esse aqui foi bonito, hein Nossa senhora Esse aqui foi bom Mano, eu tô vendo Que o negócio da Shadow Não é ficar correndo É ficar os caras Usando o combo em mim Nós devolve Nós devolve Tá indo um atrás do outro Vou ficar assim Ah, os caras ficam muito perto, mano Esse aqui tá ruim Não sei onde tá o cara Que eu tô batalhando contra Esse daqui mesmo Acho que é esse aqui, hein Acho que eu tava atacando O cara certo Desde o princípio, hein É, agora não deu muito certo, não Nossa, eu achei que era outro cara Mas era SCP de novo Bom, mano Tô feliz Eu acho que valeu a pena Acho que tá da hora Ganhei dois PPP Foi bem da hora É... E, mano Acho que dá pra gente tentar melhorar E, obviamente, que eu tenho que treinar mais algumas coisas, né, mano Pegar um pouco mais de noção Tal Mas eu acho que valeu a pena Pro primeiro dia Eu vou ver de pegar e começar a jogar um pouquinho mais, né, mano A gente ir subindo um pouco Vou jogar mais um pouco com a rapaziada Mas, mano, tá aí, né Queria trazer essa primeira experiência pra vocês Pra que vocês comentassem e falassem Enfim, família Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E... Vamos!